No dia 18 de outubro, na reunião ordinária na Câmara Municipal, foi dada entrada um projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal 43-2022, cuja autoria dos vereadores Cláudio Silva do Nascimento, Damirão Souza, Fabiano César, João Nunes e Soraya Terezinha, que faz alteração na redação do caput do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, aumentando o número de vereadores de 9 para 13 esse número. Viemos aqui conversar com o presidente da Câmara, Almir Batata, para ele explicar para a gente qual vai ser o processo daqui para frente referente a esse projeto. Já está em pauta? Bom, para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo no dia de hoje aqui a TV Nova, para sanar algumas dúvidas sobre esse decreto, a Lei Orgânica Municipal. No dia 18 tivemos a reunião e a pauta foi feita às 9 horas do dia 17. E queria dizer para a população carmelitana que a partir, a pauta teria que ser feita 24 horas antes. E esse decreto à Lei Orgânica foi entrado depois da pauta ter sido feita. E nós levamos isso ao plenário, esse decreto à Lei Orgânica, porque o plenário é soberano. Depois que nós fizemos a reunião ordinária, o plenário foi soberano e levamos essa pauta de aumento de vereadores de 9 para 13, levamos ao plenário. O plenário é soberano sobre essa votação. E o plenário aprovou por 5 votos a 4, no qual o autor da lei, da emenda da Lei Orgânica do município é o Damiron de Souza, do Cláudio Pernambuco, do Fabiano César, Soraya Terezinha e do João Nunes. E esse projeto, o decreto à Lei Orgânica, foi discutido, mas não foi votado. Então eles queriam até que a gente votasse em primeiro turno, porque a gente tem que votar em primeiro turno, dez dias depois vota em segundo turno, porque são aprovados em dois turnos. Mas não achei melhor a gente aprovar isso em primeiro turno na reunião de 17, porque acho que nós temos que discutir, nós vereadores, e também discutir com a população carmelitana, até que benefício trará isso ao nosso povo de Monte Carmelo. Sendo votado, seria ainda para esse pleito ou para o próximo? Não, não. A gente, quando vota alguma coisa na Câmara que aumenta o número, a gente vota para o próximo pleito. Se nós votarmos isso este ano, só vai prevalecer para 2025. Há um aumento desse número de vereadores? Traria mais ainda custos? Não, não, não. Não traria custos para o município, porque mesmo com nove vereadores, o repasse do município para a Câmara Municipal é de 6%. Só que com nove vereadores, nós devolvemos no final do ano uma quantia de aproximadamente 2 milhões para o prefeito. Nos quatro anos, seria oito. Mas com o número passando de vereador de 9 para 13, não aumentaria os custos, só diminuiria a devolução do dinheiro para o prefeito municipal. Que esse dinheiro a gente sempre devolve para que seja feito o pagamento de 10 terceiros. E também tem um dito aqui que eu queria esclarecer para a população carmelitana, que hoje, graças ao trabalho do prefeito municipal, em parceria com a Câmara Municipal, os novos vereadores hoje arrumaram mais ou menos 2 milhões com cada deputado que nós apoiamos para o prefeito. Então, de nove vereadores arrumaram 2 milhões, foi colocado à disposição do prefeito 18 milhões que foram arrumados para os vereadores. E tenho certeza, se por acaso amanhã vier a aumentar para 13, eu tenho certeza que cada vereador que for ocupar essa cadeira, terão seus deputados e vai procurar arrumar mais emenda parlamentar para o nosso prefeito fazer as coisas para Monte Carmelo. O que também é interessante ser informado, Batata, é a questão da faixa populacional prevista na Constituição. Queria também que você falasse um pouco sobre isso. Um município de até 30 a 50 mil habitantes, na lei está previsto essa quantidade de vereadores, só para que a gente possa elucidar. Com essa emenda à lei orgânica do município, os vereadores, no questionamento que teve aqui na Câmara, nós dissemos que Monte Carmelo está defasado, porque o mínimo de vereadores hoje no município é nove. A pessoa pode ter um eleitor, como 20 mil eleitor, é nove o mínimo. Então, Monte Carmelo, com essa reivindicação, está dentro dos parâmetros, porque de um até dez mil é nove. De dez mil até trinta mil é onze. De trinta mil até cinquenta é treze vereadores. E de cinquenta mil acima pode ter quinze até dezessete. Queremos dizer à população carmelitana que esta Câmara Municipal aqui hoje, eu já trabalhei em várias câmaras, eu tenho meu sexto ano de mandato, meu sexto mandato de vereador, né? E eu sempre digo aos meus colegas vereadores aqui nessa casa, eu nunca trabalhei com uma Câmara que sempre visou buscar benefício para a nossa população. Buscaram suas emendas parlamentares com deputado, cortamos os assessores, porque esses assessores o dinheiro ia ser devolvido para o município, para que esse dinheiro fosse revertido em melhorias para o município, na área da saúde, na área da educação, na área de segurança e outros vários setores. E eu queria dizer à população que a Câmara Municipal, todas as terças-feiras, tem reunião e é aberta a todos. E esse decreto à lei orgânica do município não foi votado, porque nós temos que discutir os vereadores e juntamento com a população, para que a população venha até a Câmara Municipal, porque nós não vamos votar nada aqui na escuridão. Nós queremos votar com a visita da população carmelitana, para que eles vejam o que nós estamos votando aqui em Monte Carmelo e a responsabilidade que essa Câmara Municipal tem com o povo carmelitano. Respeito a decisão de todos os colegas vereadores, cada um tem o seu parecer aí, a sua opinião, mas eu sou contra o projeto sim, creio que nós vamos colocar ele aqui em discussão. Como disse o meu amigo Batata aí, nosso presidente, a gente vai colocar na Câmara Municipal, para discutir com os vereadores e também com a população, os benefícios e os malefícios desse projeto. Procuramos os vereadores autores do projeto e até o final dessa edição não estavam disponíveis para a entrevista. e até o final dessa edição não estão disponíveis para a entrevista.